Triste estou Os lucidão valores sobre mim Só me usou Me fez chorar Você não soube me amar Lamentar não me cabe Que é o que eu sou Me fez chorar Por este poder Eu sinto o seu amor Você deixou passar Passando o momento Já quis ir Me fez chorar 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 Você não soube me amar Só me usou Me fez chorar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.